Olá, Clemã. Olha que coisa linda. O dia que eu desci aqui, foi o segundo dia que eu tava aqui, tava nublado. Não dava pra ver as montanhas. Olha que coisa mais linda o visual das montanhas. Olha que linda, gente, as montanhas. Muito bonita, né? Muito show. Tem muitas esculturas aqui nesse jardim. Bom, pessoal, tô chegando aqui ao Museu Olímpico de Lausanne. Lausanne é a sede do COE, né? Do Comitê Olímpico Internacional. Então, tem aqui o Museu Olímpico. O COE, na verdade, reconhece a cidade como a capital olímpica, né? Tem também aqui a sede do Tribunal Arbitral do Esporte. Tem várias federações e organismos esportivos, né? Sediados na cidade. Aqui eu vou entrar pela parte do estacionamento, né? E lá na frente tem outra entrada, que é de frente pro Lac Le Mans. Vou filmar também. Aqui tem um jardim muito bonito, com muitas esculturas. Espero que vocês gostem. A linha, aquele lago que vocês estão vendo, é o Lac Le Mans. Hoje não tá tão frio. Eu achei que tava. Hoje não tá tão frio, né? Eu tenho que descer devagar pra mim não escorregar. Eu acho que tá fechado. Na verdade, eu nem tenho certeza. Oi? Eu não tenho certeza se tá aberto. Ou se tá fechado. Porque hoje é domingo. Hoje é domingo. Uma escultura de Rembrandt. Feita em 1907. Exposta em 1911. Em Paris. E aí E aí E aí Então, vamos lá. Ali é a entrada do museu Nossa, que louca essa paisagem, olha Que lindo O ruim de ter pouca bateria é isso, né? Fica essa miseria de não poder gravar Olha pessoal lá, Clemã, que lindo Olha aqui, que visual, olha aqui, vamos descer por baixo Nossa, muito lindo, vamos descer por baixo e volta Olha aqui, que visual, olha aqui Olha que lindo pessoal, aqui é todo o jardim Aqui é todo o jardim que circunda o museu Olha como é arborizado Muito lindo, né? Olha aqui, olha aqui From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful E assim ficou pronto. 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 Gente, aqui é a parte da frente do museu, onde tem essas pontas. E assim ficou pronto. 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 E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí